Reunião do Conselho-Ministro segunda-feira decide o que o Presidente da República está em estado de emergência com o Fulham Idatan. A razão do governo está em estado de emergência com a situação epidemiológica na proliferação com o caso de Covid-19, registrado na nação vizinha de Indonésia e na província de MTT. O governo está em estado de emergência com o Fulham Idatan. Nós vemos o alérgico de Tassi. Então, deixando que o avião se despegue e continua. A Tama e o aeroporto, nós só que o avião específica, nós vemos que os materiais necessários, nós estamos em estado. Nós temos o movimento Emanian Liuzi Tassi, que é o resumo. Nós temos o movimento Emanian Liuzi Tassi, que é o resumo. Nós temos o movimento Emanian Liuzi Tassi, que é o resumo. Nós temos o movimento Emanian Liuzi Tassi, que é o resumo. Nós temos o movimento Emanian Liuzi Tassi, que é o resumo.